Instituto Royal versus ativistas. Eu só peço que assista até o fim do vídeo para ver todos os argumentos. Eu vou fazer um vídeo imparcial e analisar os dois lados. Eu vou começar com o melhor argumento que os ativistas deram, pelo menos o que eu acho que todo libertário deveria concordar, que foi criticar o repasse do governo de 5 milhões de reais para o Instituto Royal. Eu concordo com esse argumento pelo seguinte, talvez não pelos motivos que os ativistas deram. Então, imposto é roubo. Se imposto é roubo, o ativista também é roubado. Então, o ativista foi obrigado a financiar algo que ele não quer. E como eu defendo a liberdade individual, eu defendo a liberdade individual, inclusive do ativista, de não financiar algo que ele não quer, assim como eu também tenho o direito de não financiar algo que eu não quero. Então, o ativista, na verdade, ele deveria se concentrar em atacar o Estado, em atacar os impostos. Porque se aparecer um ativista dizendo que apoia a cobrança de impostos, mas é contra o repasse, está sendo incoerente. Até porque isso é um problema da própria democracia. Basta a maioria decidir que esse repasse vai ser feito e o indivíduo não tem poder nenhum de recusar a pagar por isso. Ou seja, patético. Agora, por outro lado, os ativistas cometeram um erro gravíssimo que foi a invasão, violação da propriedade privada do Instituto Royal. Isso eles não podem fazer. Porque o Instituto Royal, em momento algum, praticou agressão contra os ativistas. E, além disso, ainda furtaram a propriedade privada, que são os cães. Ou seja, os cães pertencem ao Instituto Royal. Eles não pertencem aos ativistas. Então, isso é furto. Agora, imagina um ativista desses na China, onde é comum o consumo de carne de cachorro. Como que ele vai fazer? Ele não pode usar a força contra um bilhão de pessoas. Então, o ativismo correto é o ativismo voluntário, o ativismo das ideias. O ativismo que age pelo convencimento e não pela força. Se você apela para a força, você já perdeu a razão. Como foi o caso dos ativistas do Instituto Royal. Eles perderam a razão. Inclusive, o fato de tirar os cachorros, quer dizer, eles acabaram eliminando até as provas que supostamente comprovariam as alegações de maus tratos. Ou seja, então, no fundo, foi um tiro no pé e o objetivo deles não foi nem sequer alcançado. Porque eles se desesperaram e agiram como aloprados. E eu fico impressionado como o desprezo dos ativistas em relação à propriedade privada é grande, que eles estão ameaçando um criador de beagles a 10 quilômetros do Instituto Royal, alegando que esse criador vendia beagles para o Instituto Royal. E o próprio criador já negou que nunca teve negócio com o Instituto Royal. Ou seja, então o sujeito não pode mais atuar no mercado, não pode mais criar cães, ser criador de beagles, porque agora vai ter ativista que impede. Aqui, em uma aula de medicina na PUC de Campinas, ativistas invadem a aula, porque estavam fazendo uma operação em um porco. Ou seja, o sujeito não pode mais fazer um curso de medicina e fazer uma operação cirúrgica em um porco? Ou seja, será que o ativista gosta tanto daquele porco que se colocaria no lugar para que o aluno testasse a operação cirúrgica nele próprio? Isso que eu pergunto. Você, ativista, você se sacrificaria pelo porco? Eu com certeza não. Eu prefiro que ele teste no porco do que em mim. Inclusive que ele erre no porco do que em mim. Então, essa liberdade você não pode tirar nem de mim e nem do aluno, nem de ninguém. Então, basicamente, eu vejo um ativismo aí que está ultrapassando e muito, ou violando bastante a liberdade individual e a propriedade privada. Se eles podem invadir qualquer propriedade privada que eles quiserem alegando maus tratos, então eu também posso invadir a casa de vocês, ativistas, alegando maus tratos também. Quem garante que vocês tratam bem seus cães? E olha que eu entendo de cães. Eu sempre recomendei aqui o César Milão, vocês devem conhecer, que é o maior especialista em cães, em psicologia canina. E muita gente que diz gostar de cães nem sequer conhece o César Milão ou segue os métodos dele. E acham que estão tratando bem o animal, quando na verdade estão mimando esse animal ou prejudicando bastante. Muita gente confunde, como o César Milão fala, você tem que dar exercício, disciplina e afeto nessa ordem. Muita gente acha que é só afeto. Ou seja, até mesmo o fato de uma pessoa só dar afeto ao seu cão significa maus tratos. Então, e aí? Como é que seria essa discussão? Em relação à apresentadora Luiza Mel, que supostamente é a defensora dos animais, eu pergunto, o que ela faz quando um de seus cães passa mal? Ela leva para um ativista ou para um veterinário? O veterinário que também fez testes em animais durante seu curso, veterinário que também usa medicamentos que foram frutos de pesquisas científicas e tiveram que passar, fazer testes com animais. Para onde que ela leva? E eu não entendo essa lógica. Por exemplo, eles salvam algumas dezenas de cães, mas eles não entendem que eles estão deixando de salvar milhares e milhares de futuros cães que poderiam ser beneficiados por alguma pesquisa. No caso do Instituto Royal, é claro, a pesquisa era para beneficiar humanos, mas e pesquisas que beneficiem também animais? Talvez possam ser aplicadas também em animais. Então, você impedindo que sejam feitos testes, você está, na verdade, matando diversos animais no futuro que vão ficar sem essa medicação. Então, qual é a lógica do ativista? Qual é a matemática? Será que alguém poderia me explicar? Por exemplo, um dos questionamentos, como é que você testa, por exemplo, algo que vai afetar a pressão arterial? Como é que você faz isso no laboratório? Você não pode pegar um tecido e testar a pressão arterial. É algo complexo, que envolve o organismo inteiro. Você não pode simular isso no computador. Então, algum ativista pode explicar detalhadamente como é que esses testes seriam feitos sem animais? Se é que eles são capazes, alguém da imprensa tem capacidade de perguntar para Luís Amel como é que isso é feito? Ou será que as respostas sempre serão evasivas e falando que é possível, mas sem explicar? Se nem eles sabem explicar, então eles não sabem o que eles estão defendendo. Ou seja, deram um tiro no pé, auto-enganação.